Quem vê esse homem interessado em comprar o carro na porta da oficina mecânica nem imagina. Mas o homem, com cerca de 50 anos, seria um perigoso assaltante de veículos, que teria agido de forma ousada em Aparecida de Goiânia. As imagens do suspeito foram gravadas pelas câmeras de segurança dessa oficina mecânica, que fica no setor Serra Dourada, terceira etapa em Aparecida. A vítima do assalto é esse promotor de vendas de 24 anos, que decidiu deixar o carro dele na porta da oficina do amigo para tentar atrair comprador. Disposto a comprar uma casa financiada, ele optou por vender esse Gol ano 2005, que aparece nas fotos, para dar entrada no imóvel. Eu deixei o carro aqui na oficina do meu amigo, que deixei na porta da oficina aqui, para poder conseguir vender o mais rápido possível. Isso por que é movimentado aí? Sim, aqui é movimentado, fica quase na Avenida Independência aqui da Aparecida de Goiânia. Eu anotei, coloquei a placa de venda-se, né, e coloquei os dados dele certinho no carro, aí ele chegou aqui e se interessou no carro, como um comprador normal. Precisando vender o veículo com urgência para dar entrada no financiamento da casa, o promotor de vendas comemorou quando recebeu a ligação dos funcionários da oficina, dizendo que tinha comprador interessado no carro. Só que tudo não passava de um plano para roubar o veículo. O assaltante agiu com tanta frieza que chamou a atenção até dos funcionários da oficina. Ele chegou na oficina por volta das 9h30 da manhã, olhou o carro que estava exposto do lado de fora, se interessou pelo veículo e até pediu para dar uma volta. Mas os funcionários da oficina preferiram marcar um encontro entre o suposto comprador e o dono do carro. Esse encontro foi marcado para as 11h30 da manhã. Um pouco antes desse horário, o assaltante chegou e ficou ali aguardando o dono do carro. Enquanto aguardava, ele conversou com os funcionários, ele trocou ideias, tomou café e chegou inclusive a fazer comentários a respeito da pandemia do coronavírus. Em nenhum momento ele demonstrou que era um criminoso. A câmera de segurança registrou quando o dono do veículo chegou na oficina, onde o suspeito já aguardava. Ele chegou de moto e entrou. Minutos depois, a vítima saiu com o suspeito na direção do carro, que estava na calçada. Com a máscara na mão, o homem não se preocupou com as câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o rosto dele, que o tempo todo estava com uma pasta debaixo do braço. O suspeito olhou o carro, fez algumas perguntas e com o negócio fechado, assumiu a direção, enquanto a vítima foi como carona. Esse funcionário da oficina, que teve contato com o suspeito do assalto, diz que o homem agiu com tanta naturalidade, que em nenhum momento levantou suspeitas. Aí ele veio aqui, sentou ali, tomou um cafezinho, aí ainda ficou falando assim, nossa, as coisas andam difíceis, né, que esse vírus aí, eu falei, não, tá difícil as coisas, viu. Aí ele foi e falou assim, é, porque eu tô com esse dinheiro desse carrinho, mas eu tô comprando ele assim, com medo, porque eu não tô podendo gastar. Chegou, então assim, passou toda a confiança, né? É, passando confiança total pra gente. O outro colega meu falou assim, né, as coisas andam meio complicadas mesmo. E aí, em nenhum momento vocês suspeitaram que era o podido? Não, assim, a bolsinha dele não demonstrava nada, né, que... A gente não ia imaginar como ia ter uma arma dentro da bolsinha daquela de baixo do braço. Achou que era uma bolsinha de documento? É, o trem. Aí o menino que foi assado falou que era uma arminha pequenininha. As imagens mostram o suspeito olhando o carro na companhia da vítima. O dono do carro conta que a frieza do suspeito foi tanta que, ao ver o veículo, ele negociou, chegou a pedir desconto. Depois de uma conversa e avaliação do veículo, o suspeito fechou a compra do carro, que de 8.500 reais foi negociado por 8 mil. Para convencer a vítima, o suspeito propôs pagar 4 mil reais à vista e os outros 4 mil quando o carro fosse transferido para o nome dele. As negociações duraram cerca de 5 minutos. Negócio fechado, suspeito e vítima combinaram de irem ao banco para fazer a transferência do dinheiro. A moto da vítima ficou na calçada da oficina. Tudo já estava planejado pelo suspeito. Ao invés de irem para o banco, ele desviou o caminho. Ainda dentro do carro, o promotor de vendas teve uma surpresa. Ele tirou a arma dele dentro de uma bolsinha, que ele estava com a bolsinha lá debaixo do braço. Ele tinha uma arma. E onde que já apontou para mim e falou que o carro já era dele. E é para eu ficar caladinho. De acordo com a vítima, o suspeito, com arma na mão, seguiu para o residencial Solar Central Park, também em Aparecida. Bairro que fica a cerca de 5 quilômetros da oficina, onde as negociações começaram. Ao chegar nesse bairro, a vítima diz que foi obrigada a descer do carro. Aí eu fiquei quietinho, e onde que ele já me deixou jogado. Aí, para mim, na minha opinião, ele ia me matar. Porque na hora que eu desci do carro, ele falou para eu abrir uma casa lá, para eu entrar lá dentro lá. Que se eu corresse, ele ia me matar. Mas de todo jeito, eu fiz para ele correr. Deu chave da casa? Sim, deu uma chave de uma casa. Só que eu achava qual o carro, não achava que ia dar uma casa. Porque eu fui lá com um amigo meu, nós testamos, a casa estava à venda, e a chave não é de lá. O promotor de vendas registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Goiânia. O veículo levado pelo assaltante é esse Gol Branco, que foi apreendido pela polícia, próximo ao setor universitário. O carro foi levado para a central de flagrantes e vai ser liberado para a vítima assim que for periciado. Com o carro recuperado, o promotor de vendas vai tentar novamente vendê-lo e tentar realizar o sonho de dar entrada na casa própria.